Ficou contente? Instrumentalmente falando eu consegui trazer praticamente todas as influências que a gente teve no primeiro disco, seja groove, seja peso, seja melodia, partes mais intrínsecas e também na parte lírica, como eu já tinha o tema em mente, né? Eu consegui trazer e utilizar ela como uma ponte para os acontecimentos que ocorreram antes do nosso disco de estreia, no caso. Aí a outra guitarra joga para o outro lado, não sei como é que você vai fazer depois na mente, você vai misturar as duas, tá ligado? Tá, tem a outra guitarra que vai gravar agora ou não? Você vai gravar depois? Não, agora? Não, não, não tem como eu gravar. Volta o vídeo! Não tem como eu gravar. Então assim, ainda assim tem essa ligação. Então acredito que todo o restante do material que for vir vai manter essa linha também. Pra que fazer assim? Porque eu sou baterista. Não tem como eu gravar. Não tem como eu gravar.